Alunos, vamos agora estudar as propriedades das progressões aritméticas da PA. Antes, um pouquinho lembrando, se você gostou da aula, marque positivo para a gente aí, indique para os seus amigos o nosso canal do YouTube, www.youtube.com.br mais de 200 aulas para que vocês possam aí estar estudando matemática. Eu espero que daqui a pouco tenha mais de mil aulas, né? Vamos lá. De vez em quando mande uma mensagem aí para o professor Matusalém para que ele possa ficar motivado a escrever e fazer novas aulas para vocês. É muito artesanal, mas ajuda, ok? É de coração. Então vamos lá. Primeira propriedade. A soma de dois termos equidistantes dos extremos de uma PA é igual à soma desses extremos. Então essa primeira propriedade aqui é que ajudou ao Gauss, um matemático muito famoso, a encontrar a soma dos termos de uma PA. O que está querendo dizer aí? Olha só que coisa interessante. Se você pegar o último e o primeiro e somar, 10 mais 70, 80. Se você pegar agora aqui, 20 mais 60, 80. 30 mais 50, 80. Quando sobra um do meio, você dobra. Dobro duas vezes 40, 80. Legal demais, não é? Então a soma de termos equidistantes sempre vai dar a mesma coisa. Então, olha lá. O A1, nesse exemplo aí, né? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais o A7 vai ser igual ao A2 mais o A6, que vai ser igual ao A3 mais ao A4, que é igual... Aí quem sobrou no meio? O A5, que é igual ao A5 mais A5. Que vai dar um número constante qualquer aí, que eu posso chamar de X, correto? Beleza? Então, a soma de termos equidistantes sempre vai dar o mesmo resultado em qualquer PA. Beleza? E a segunda propriedade. Cada termo de uma PA, excluindo os extremos, é média aritmética entre seu termo anterior e o posterior. Correto, né? Os extremos por quê? O primeiro não tem anterior e o último não tem posterior. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. O 9. O 9, então, tem que ser o anterior mais o posterior. 3 mais 15, dividido por 2. 3 mais 15, 18, dividido por 2, 9. Vamos pegar o 15 agora. 15. 15 tem que ser o anterior mais o posterior. Então, 9 mais 21, dividido por 2. 9 mais 21, 30 por 2, 15. O 21 agora. O 21 tem que ser o 15 mais o 27, dividido por 2. Aí, ó. 15 mais 27, 42, dividido por 2, 21. O 27, ó. É o 21 mais o 33, dividido por 2. 21 mais 33, 54, dividido por 2, 27. Beleza? E, pá. O 33 não vai ter jeito, né? Por quê? Porque ele é o último, não tem posterior. Tá bom? Então, se você pegar qualquer elemento, né? Menos o primeiro e o último, né? Ele será média aritmética entre o anterior e o posterior. Tranquilo demais, né? Ok? Então, mais uma aula. Gostou? Marque positivo. Não esqueça de mandar uma mensagem e passar para os seus amigos. Tá bom? Grande abraço. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.